Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Chão de Luz Psicofonia recebida pela médium Xirlene Soares Campos No núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Edson Júnior Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita E pelo violonista Erick Castanho Música Reflexões sobre o dinheiro e o perdão O ser humano busca de todas as formas Tirar a responsabilidade dos seus ombros E transferi-la para situações, para pessoas E às vezes até para o pretérito Eximindo-se de qualquer comprometimento no decurso da vida No agravamento de suas dores e de suas provas Muitos alegam que a grande tragédia do mundo é o dinheiro Os homens perseguem implacavelmente o dinheiro Essa moeda que primeiramente começou a ser trocada por alimentos Alimento por alimento, ou roupa por roupa, ou pessoas trocando o trabalho Depois foram sendo cunhadas moedas que eram a recompensa do trabalho para aqueles que nada tinham para permutar O dinheiro então transformou-se na recompensa, no pagamento O dinheiro, na verdade, impulsiona tanto o crescimento O que se poderia fazer sem o dinheiro? Nós não devemos culpar o dinheiro Mas procurar analisar aqueles que possuem o dinheiro Analisar como agem aqueles que são donos dos bens materiais E que fazem mau uso, muitas vezes, dos seus quinhões concedidos de forma transitória por Deus O dinheiro passa de mão em mão Ele circula, como nós passamos em muitas romagens terrenas As pessoas possuem o dinheiro Mas são frequentemente possuídas pelo egoísmo Que impede o crescimento São possuídas pela ambição Pela vaidade, pela maldade Que muitas vezes aliciam crimes Perseguições dolorosas Fomentam as guerras Enlutam os lares E trazem miséria e pranto Portanto, não é o dinheiro o causador de tudo O dinheiro veio para o progresso Veio como recompensa, como pagamento Mas aqueles que possuem dinheiro nas mãos É que são os grandes responsáveis Pelas grandes calamidades e misérias Para onde é canalizado todo esse potencial Que poderia gerar tantas e tantas alegrias No entanto, desencadeiam-se Por intermédio dele, do seu mau uso Tantas e tantas tragédias Há pouco tempo Eu encontrei numa cidadezinha do nordeste Um homem num catrinfecto Repleto de feridas Com o rosto recoberto de moscas Que ele, na impossibilidade de afastá-las Engolia Ao ver aquele homem Naquela situação tão triste Rogamos fervorosamente a Maria Para que tivesse piedade daquele ser Das suas dores Que ele pudesse ser tratado com mais humanismo Que ele pudesse ser socorrido Nos seus dolorosos sofrimentos corporais Morais e espirituais E naquele instante Em que eu rogava a doce mãe de Jesus Chegou um enviado de Maria Da colônia ao Nazareno E disse Bezerra de Menezes Aí está a benção da dor A curar todo o desastre Que o dinheiro facultou Esse homem foi riquíssimo Gastou todo o dinheiro Que possuía no jogo E depois que perdeu O último níquel que possuía Matou-se Deixou em extrema miséria Toda a família As três filhas que possuía Foram arremessadas Não só à miséria Como ficaram nas mãos De nobres devassos Que fizeram da vida delas Um autêntico inferno na terra Hoje ele vive no maior sofrimento Com uma esposa que o trata mal Sem nenhuma consideração Sem nenhum carinho Que o deixa muitas vezes Sedento A ponto de a boca trazer Rachaduras enormes No entanto Essa mulher nunca foi respeitada E levava diariamente A sua cota de selvageria brutal E espancamentos Quando por vezes Perdeu o filho Faltando poucos dias Para nascer Tais os maus tratos Que recebia Maria Maria atendeu o seu apelo Vamos ajudar o nosso irmão Mas na verdade Nenhuma dor Vem de forma injusta Disso Bem sabia eu Mas quem não se comove Diante da dor E diante de tanta miséria moral Eu que orava Chorei Chorei Porque meus filhos Muito mais do que um corpo que sofre É uma alma que cai Muito mais do que uma doença Que devora as entranhas de uma criatura São os males morais As omissões Diante dos compromissos assumidos Que representam Chagas expostas no espírito Maria conhece Todas as histórias Sabe ler todos os corações Sabe encontrar dentro do coração De cada um A sinceridade E principalmente Maria Essa doce mãe Socorre Todavia teria que socorrer também Aquelas entidades infelizes Que ali estavam Sofredoras ainda Meus filhos Nós pedimos incessantemente o perdão Mas também temos que entender Quando aqueles que sofrem tanto Encontram tanta resistência Para perdoar Porque eles também Precisam aprender Que a dor que lhes foi imposta E aparentemente de forma injusta É uma dor passageira E que a dor que aquela criatura Ainda vai passar por muitos séculos É uma dor que Perdoando Talvez nós não tenhamos mais Nem que lembrar Que triste é a pessoa Que não sabe esquecer Eu nunca vi nada mais triste Nem fealdade maior Do que um cérebro Que não sabe esquecer os erros Sofrimentos Ou a dor do seu semelhante Mas que esquece com muita facilidade Os seus erros Os seus crimes As aberrações Que praticaram no plano espiritual Ou que praticaram em vidas pretéritas Para lembrar coisas Tão pequeninas Que as pessoas encarnadas fazem Companheiros Amigos Que às vezes são tão solidários E nós Fazemos questão De não esquecermos jamais Suas faltas pequeninas Diante da enormidade Dos crimes que cometemos Mas Maria sabe E um dia No plano espiritual Ela vai nos dizer Vocês Que fizeram Tanta questão De não se esquecerem Jamais De fatos Que vocês Presumiam Fossem faltas Olhem agora As cenas Dantescas Que vocês Cometeram Contra essas criaturas Que exatamente Para encobrirem Os crimes Que trazem Na alma Vocês fazem Questão Absoluta De não esquecer Meus filhos Orem muito Peçam Muito Misericórdia Ajudem Muito Aqueles Que estão Sofrendo Presos Aos Cáteres De dor Mas Não julguem Aqueles Que são Seus Algozes Na verdade Eles são Guardiões Da dor Que trazem Dentro das Almas Decorrente Do vício E do crime